Música Foi em Hamburgo Velho, bairro histórico que deu origem à cidade de Novo Hamburgo, que Neuza decidiu abrir o próprio negócio. Mais precisamente no prédio onde funcionou o primeiro banco do município. Ficava ao lado do salão de baile e em frente ao antigo cinema. O espaço ajuda a compor a identidade local, o que motivou a nutricionista a optar pela restauração. As pessoas têm um carinho impressionante pela cidade. Pessoas que estão fora, quando voltam e entram na nossa casa, eles nos abraçam, eles nos agradecem, porque a gente fez alguma coisa para que essa casa ainda estivesse aqui. É esse valor significativo que caracteriza o patrimônio histórico e cultural de uma cidade. É todo o bem, material ou imaterial, ligado à memória de um povo. Patrimônio histórico e cultural, para mim, é tudo. É o que fica na cidade, no país, nos lugares. É o que a gente leva. Para mim, o patrimônio histórico é alguma coisa que fica para a lembrança da cidade. Os parques, as praças, as estátuas. É dever dos municípios, dos estados e da União preservar e impedir a descaracterização desses bens. Muitos desses patrimônios correm o risco de desaparecer. Nós não temos o direito de destruir o que nossos antepassados nos deixaram. E cada cidade, cada local tem a sua identidade. Nós não podemos pasteurizar as cidades. Aqui nesta casa, um grupo independente se reúne desde o início de 2013 para planejar ações nas ruas. Uma das campanhas montadas se chama SOS Patrimônio Cultural e tem o objetivo de alertar a população sobre esse tema. Um dos objetivos do coletivo, além das ações que a gente faz de conscientização, é formatar projetos onde a gente consiga passar essa educação patrimonial. Os integrantes discutem semanalmente questões de memória, identidade e cultura na cidade de Novo Hamburgo. Para ressaltar os valores de um prédio histórico que estava a ponto de desabar, o grupo decidiu pintar a casa. Outra ação, desta vez de repúdio, foi um cortejo fúnebre para uma residência demolida no sítio histórico de Hamburgo Velho. Eu acho que hoje a gente está num momento em que o maior desafio é a construção desses espaços de participação. Então a gente precisa que toda a comunidade se sinta protagonista e se sinta envolvida nesse processo, tanto de identificação do patrimônio, de preservação. Então a gente tenta organizar uma perspectiva de ensino ligada às artes visuais e também de patrimônio cultural. Legenda Adriana Zanotto